Oi, oi, divertidos, tudo bom com vocês? Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês uma receitinha caseira de uma bebida potente que ajuda você a perder barriga, afinar a cintura em pouquíssimos dias, tá? Então, o resultado dela é super rápido. Então, por ela ser muito potente, você pode usar ela também como termogênico antes do treino, antes das atividades físicas, você vai sentir o seu corpo superaquecer por causa dos ingredientes que vai nessa bebida, tá bom? Então, nela vai ingredientes poderosos, são anti-inflamatórios para melhorar o funcionamento do seu metabolismo, tá? Então, no metabolismo lento, essa bebida vai ajudar a acelerar o seu metabolismo, queimando, tá? Usando a gordura como fonte de energia. Então, com esse processo, você vai diminuir sim no porcentual de gordura em pouco tempo. Só que para isso, você também tem que contribuir, tá bom? Alimentando corretamente. Não adianta você se entupir, né? De gordura, de porcarias e querer resultados. Então, você procura comer alimentos saudáveis, tá? Ou de qualidade e tomando pelo menos uma ou duas vezes essa bebida, você já vai notar a diferença, tá bom? Não é indicada para pessoas hipertensas, tá? E que tenha problemas de saúde. Então, eu aconselho a você a conversar com o seu médico, tá bom? Então, para você aí que é novo no canal, já se inscreva, tá? Aproveita agora, já se inscreva aqui embaixo, aciona o sininho, para que você possa receber os próximos vídeos que eu enviar, tá bom? Então, ó, já se inscreva, tá bom? Então, gente, vamos à receitinha dessa bebida termogênica super potente. Vamos lá? Então, gente, para essa receitinha de bebida termogênica, vamos precisar desses itens aqui. Primeiramente, eu preparei aqui um chamate, desses que vende de saquinho e em supermercados, tá bom? O chamate mesmo. O chamate, ele é muito bom, ele é um ótimo termogênico. Eu já preparei ele antes, tá? Fervia a água, deixei ele em fusão, tampado, até ficar, assim, quase frio, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês os outros itens. Vamos precisar de uma colherzinha de café de ginseng, tá bom? A colherzinha de café, gente, é essa pequena, tá? Uma colherzinha de café de gengibre em pó. Uma colher de sobremesa rasa de canela, tá? Canela em pó. Meio limão. A colher de sobremesa é essa daqui, tá bom? Então, vamos preparar aqui. Vou tirar aqui o saquinho de chá. Também aqui o limão. Misturar, tá? Bem os itens. Prontinho, gente. Já misturei todos os itens aqui. Ela tem um sabor forte, né? Porém, tem o gengibre, a canela, o ginseng, né? Então, assim, tem um sabor bem forte, mas não é ruim de tomar. Eu prefiro tomar sem adoçar, mas você pode, sim, adoçar um pouquinho aí de sua preferência, tá bom? Então, assim, ajuda a eliminar gordura corporal, ajuda também a dar energia nos treinos. Então, essa bebida, ela é super ótima. Você pode até levar lá numa garrafinha para a academia, tá bom? Tomar durante os exercícios. Então, ajuda a acelerar o metabolismo, tá? E com isso, queimando as gordurinhas engrezejadas, tá bom? Então, se você quiser, pode tomar gelado também, morno, tá? Então, você pode tomar antes do treino, você pode tomar à tarde, em jejum, pela manhã. Do jeito que você preferir. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, já deixa aquele like para que eu possa saber que você gostou desse vídeo. E também, não se esqueça de me seguir no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo e na descrição também, tá? Lá tem receitinhas que você perdeu no canal. Tem receitinhas exclusivas. Tem meu cotidiano. Gente, tem muito mais, tá? Então, tô esperando você lá. E para vocês todos, muito obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo!